Olá, bem-vindos ao canal da Mix Imóveis. Vou mostrar o condomínio aqui Ventura Guarulhos, Gopo Uva. Condomínio bem administrado, bem localizado, na rua Tama 130, Portariaí 24 horas. São três torres, 20 andares, seis por andar. São três salões de festa, o juvenil, o adulto e o infantil. Parte de limpeza e jardinagem, bem cuidada, bem completinha. Aqui é a raça social da Torre A, são dois elevadores por torre. Fiz emborrachado, um vestimento bom aí em brinquedos, quadra, praça de convivência. São duas churrasqueiras com forno de pizza, já tem o freezer. Aqui temos a hortinha de tempero, bodo, cebolinha, salsinha, capim-cidreira, couve. Aqui a outra churrasqueira com forno de pizza. Você pode usar integrando aqui ao salão de festas adulto. Dentro do salão de festas adulto a gente tem mais duas geladeiras, dois cooktops, dois micro-ondas, tem dois banheirinhos. Aqui essa área externa da churrasqueira, se quiser alugar só ela tem mesa e cadeira que fica guardada aí, né? Então aqui a outra churrasqueira, redário, a placinha de convivência. São três torres, no terra de cada uma tem área de lazer, né? Aqui da torre C temos o salão de jogos, espaço mulher. Você viu que é fechadinho, bem limpinho, organizado, câmera. Aqui é salãozinho de jogos, pingolinho, sinuca, ping-pong, tem uma TV a cabo. Aqui é o hall do elevador aqui da torre C, são dois, né? Aqui é um espaço que fica fechado aí para a segurança da criançada. Caixinha de correio no terra de cada torre tem a sua. Aqui temos dois banheiros, por usar só a churrasqueira. Esse banheiro aqui dá suporte para churrasqueira, tem até trocador, ó. Nem tinha visto. A síndica aqui, administra muito bem o condomínio. Aqui é espaço glicolagem, tem um esmeril ali, uma morsa, uma bancada. Precisa mexer em alguma coisa aí. Espaço mulher, eu estou sem a chave, mas você tem uma cadeira de manicure, uma recepçãozinha para a TVzinha, uma cadeira para corte de cabelo mesmo. E tem uma sala fechada com maca. Fazer massagem, essas coisas aí. Só deixar agendado lá, se bem que quase nunca usam. Mas é bom deixar agendado para se for utilizar, ter ali seu espaço reservado. Mas no dia a dia, se quiser usar, tiver desocupado, pode usar sem problema. Petcare também está fechado, mas você tem uma bancada igual de pet shop aí para poder dar banho em gato, cachorro. Tem aquela bancada com água quente, tem o secador e o espaço ali para deixar de noção um pouquinho. Aqui o playground que já mostramos, tem uma brinquedoteca e do lado da brinquedoteca tem salão de festa infantil. Aqui é a torre B, temos a academia e a piscina. Aqui é o hall da torre B, aqui é o acesso da academia. Tem outros dois banheiros ali, que dá suporte. Aqui é a parte da piscina. A academia é bem completinha, bastante equipamento. Tem uma TV a cabo em frente às esteiras, bebedouro. Já vou mostrar a piscina. Vamos lá ver a piscina. Dei uma pausa aqui para pegar um documento. Aqui é face norte. Hoje foi dia de limpeza, então... A limpe é a piscina. Se bem que está frio, a pessoa não está usando. Então aqui é a piscina infantil. Aqui é 10 horas, só está pegando. No verão ele passa mais a pena, então pega só o dia todo. Profundidade é 1 metro da piscina adulta e 50 centímetros da piscina infantil. Então é mais para a criançada mesmo. E é isso aí, pessoal. Vou deixar o link aí para quem quiser ver unidades para locação ou venda. Já consegue verificar todas as opções aqui dentro do condomínio. Eu vou deixar também... O do drink é do lado aqui. O condomínio é da Tibério também, né? Construí para a Tibério. E as plantas são bem parecidas. Eu fico à disposição aí. Um forte abraço. Curte o vídeo aí. Compartilhe. Se inscreve no nosso canal. Eu vou mostrar só a portaria aqui agora, do lado de fora. Encerrar o vídeo. Um abraço. Aqui a gente tem o sistema de rampa aqui. Temos o empório em frente ao condomínio. Tem outros mercadinhos, padaria, SUV. Tem tudo aqui perto. São 20 andares e 6 por andar, né? A garagem temos dois acessos. Por menos um e por menos dois. Que divide o fluxo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.